Você sabe né, quem é de tapevinha é da hora, fechamento, de responsa, que a galera daqui é do tipo Conte comigo, quer ver? Pra melhorar o dia de alguém, conte comigo Pra comparecer na consulta, conte comigo Pra combater o coronavírus, conte comigo Pra cuidar da cidade e manter limpo, conte comigo Pra cuidar de você, conte comigo Pra respeitar as leis de trânsito, conte comigo Pra ser presente no futuro, conte comigo Itapevi é assim, e você sabe que pode contar com a gente né E a gente fica feliz em saber que pode contar com você Prefeitura de Itapevi